Como manter o ânimo para emagrecer na menopausa, no climatério? Sendo realista. Segundo, reflexão que eu trouxe para você desde o começo da live. O que você tem feito? De fato, tentando emagrecer ou buscando ser emagrecida? Eu já coloquei as duas situações para você. Então, reflexão. Terceiro, seja consciente de que os resultados dependem de você. A consciência. Não depende do médico, não depende da nutri. Não depende até de mim, a mentora. A sua mentora. Eu estou aqui para dar os meus 150% dos meus 50%. O quanto você tem dado dos seus 50%? Por você e para você. Eu já falei da questão da sua lista de prioridades. Eu já falei da questão do amor próprio. O quanto você tem se amado? O quanto? O quanto você tem ouvido? Que eu também já falei desse tema. Vá refletindo. Seja consciente. Realista. Reflexão. Consciência. Estabeleça metas. Estabelecer metas é importante? É. Senão você vai para qualquer lugar. Eu gosto de fazer uma analogia para vocês. Daqui para o Rio, 5 quilos. Daqui para Salvador, 10 quilos. Eu até repito de mesmo para ficar batido. Daqui para Manaus, 20 a 30 quilos. Em quanto tempo você... Vamos imaginar que a sua jornada seja daqui para Manaus. Manaus, 20 a 30 quilos. Chegar em Manaus é o mesmo tempo, o mesmo esforço do que chegar no Rio, 5 quilos ou em Salvador? Não. São distâncias diferentes. São quilos diferentes. São times, tempos diferentes. Mas você tem que estabelecer onde você quer chegar. E que tempo que você quer chegar. Se não, não vai chegar. Ah, eu peço depois. Ah, mas esse final de semana não dá. Ah, mas eu tenho aniversário. Ah, mas mentora, justo na época do Natal e do Réveillon. É. É. Porque eu quero que você esteja no outro Natal e no outro Réveillon super bem. Quando eu criei o desafio, a virada antes da virada, que foi o anterior. Eu falei, rainha, é a última turma para quem quer entrar para o programa magra que não está conseguindo emagrecer sozinha. Tem rainha aí? E eu falei, para você virar o ano diferente. Para você virar o ano mais magra. Todas as alunas, rainhas, estão virando o ano porque elas se desafiaram ao entrar para o programa magra. Que elas iriam, de fato, virar esse ano diferente. Gente, olhem os posts que eu coloco aqui no Insta e no Face. Olhem os resultados de mulheres de 50, 60 anos. Tem de todos que já eliminaram 5, 10. Eu estou arredondando. 15, 20. 26, a Lua. 26, a jornada da Lua. Era Manaus. Quanto tempo, mentora, a Lua chegou em Manaus com disciplina, com a síndrome, com a tria de DPP. Sabe por que eu falo síndrome? Porque tem um termo na ginecologia chamado descolamento prematuro de placenta. E DPP também. Sabe, ela se determinou, sim. Ela estabeleceu uma data. E ela se dedicou, 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 dedicou. Lua, não sei se você está aí. Comentem quanto tempo de magra. Ela é da turma 2. Eu estou da turma 4. Cada turma, o ciclo é de 6 semanas. 26k. Isso é só um exemplo. Manaus, longe. Ai, mentora, 30 quilos. É muito longe. 20 e 6 quilos em 5, 6 meses. É lindo. Por quê? Porque ela estabeleceu meta. Eu vou entrar para o programa magra, sim. E eu vou dar o meu melhor. Como todas as alunas que entram. Quando eu abro o Vargas, eu falo, só entram as comprometidas. Se você que está aqui agora ouvindo e tem que eliminar 10, estabeleça. Mentora, eu vou eliminar 10 e eu vou estabelecer que eu vou eliminar 10. É uma meta. Você pode ser antes e pode ser um pouco depois. Mas é uma análise com bom senso. Quanto dá para eliminar? Se você eliminar mal por mês, 2 quilos. Se você eliminar bem, muito bem, 4 quilos. Essa é uma média. Pode ser um pouquinho para menos, pode ser um pouquinho para mais. Mas você tem que fazer essa conta. Pensa. Menos 100 gramas todo dia. 3 quilos por mês. 3 meses? 9 quilos. Puxa, é verdade, mentora. Fácil, né? É. É fácil. É possível. Precisa de todas as estratégias que eu falei. Sendo o ânimo, de ser realista, de ser consciente, de estabelecer metas, sim. Mas tudo isso é o que vai fazer você acabar com esse desânimo. Porque tem muita rainha que fala para mim, estou desanimada. E eu já disse, quando vocês comentam, eu trago, eu amaria responder no tete a tete, mas é impossível. Eu tenho que trazer o que vocês falam, quando vocês colocam no comentário, para ajudar a grande maioria. E são comentários que se repetem muito. Da live de ontem, comentários que se repetem muito. Da live de hoje, comentários que se repetem muito. Então, o teu comentário é fundamental para eu entender o que está acontecendo dentro de você. Porque o que está acontecendo dentro de você, rainha, está acontecendo com várias. Porque nós temos algo em comum. A fase da menopausa e do climatério.